E aí meu querido, vamos de parte pronto, aquele quadrão de perguntas e respostas onde você deixar sua perguntinha na aba comunidade, é só você se inscrever no canal quando aparecer a imagem, quando pintar a imagem, na aba comunidade você vai deixar a sua perguntinha e as perguntinhas com mais likes estarão aqui pra gente trocar aquela ideia. Fechou? E agora vamos embora para as bravas, mas primeiro é o que? Propagada! Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Além das opções de uma aqui, agora você tem a opção de comprar logo duas. Vai ativar o seu Windows em dois PCzões. E não esquecendo do desconto exclusivo aqui do teu camarada de 20%. Mais detalhes da promoção e outros softwares na descrição do vídeo. Então vamos lá, a primeira perguntinha aqui é do Breno Augusto. Botou assim ó. Fala Brunão, tem o Ryzen 5 4650G, dois módulos de 8 da Gay Wave Potenza, memória né? Uma Biostar, acho que é uma Biostar. B450 modelo Ryzen GT e futuramente pretendo colocar uma 1660 Super ou uma 3050. Bem melhor né? Minha fonte vai aguentar. Tem uma T-Dagger 500W. Botou um modelinho aqui, TPS 203. Esse é um ponto aqui da pergunta dele muito interessante rapaziada. A toa que teve aí 19 likes. Fonte de marca conhecida, mas que não tem 80 Plus. Ele tá falando da T-Dagger né? Que esse modelo não tem o selo 80 Plus. É uma fonte bomba? Não necessariamente, mas vamos lá. Fonte que dizem ter 500, 600 watts, mas não são certificadas. É automaticamente uma fonte bomba? Não necessariamente meu querido. O que é o selo 80 Plus? Que a fonte, ela tem sua eficiência, né? Que ela precisa entregar. Ela tem oscilação de ruído. Todos nós queremos o que? Uma energia limpa entrando pra gente. A gente sabe que a energia que sai da tomada, direta da tomada, ela é uma energia suja. Fonte, ela transforma em energia limpa pra fornecer todas as peças ali do nosso PCzão. Esse modelinho da T-Dagger, como você falou, a marca que a gente já conhece. A T-Dagger é uma marca que traz produtos de entrada, linha de entrada. Ela é focada na linha de entrada. O gabinete é pra você montar um PCzinho de entrada. Todos os tecladinhos, um tecladinho maneiro de entrada. É uma marca bacana, uma marca conceituada. Mas é uma marca que atinge o público de entrada. Então a certificação 80 Plus, ela é pra ter aquele 80 ou mais, né? Cada selo, né? Selo white, bronze, silver, gold, platino, lá vai fumaça, Grabitec, Vasco da Gama. Tem os selos ali pra cada um seu nível de eficiência. 500 watts, quão eficiente é aquela fonte trabalhando, entregando tanto de potência e quanto de eficiência ela vai. Quanto mais eficiente, menos energia desperdiçada. Menos dinheiro pro lixo, né? Pra mais fácil dizer. E o 80 Plus bronze hoje em dia também nem é tão mais requisitado, né? Tem o selo Cybernetics que é muito mais interessante, muito mais confiável, né? Dizendo assim, então assim, a fonte sendo bonitinha, né? Como é o modelo da T-Dag, e eu colocaria assim uma 30, 50, porque não vai chegar nem perto da potência, de toda a potência dos 500 watts. É isso que eu tô te falando, né? Às vezes é um desperdício de energia, são componentes de qualidade um pouco inferiores. Nada pra você meter, não meter próximo dos 500 watts. Não é interessante uma fonte mais de entradinha assim. Mais uma marca que vai te dar ali todo o respaldo, tudo bonitinho. Então você pode ficar tranquilo, né? Você vai querer pra tua placa-mãe também, que chegue tudo bonitinho, que chegue todos os componentes ali. Os valores de tensão certinho. Se é 12 watts, que chegue 12 watts. Não chegue fora do padrão. E as proteções que a gente tem nas fontes também, isso é muito importante, né? A própria T-Dag tem algumas proteções. Então, proteção, energia limpa, tensões chegando bonitinho. Eficiência da fonte. Isso tudo vai contar pra que seja um produto de qualidade, né? Aquela fonte bomba, aquela fonte que a gente não conhece, marca desconhecida, provavelmente não vai te entregar nada disso. Vai ter proteção, vai ser energia zoada, chegou perto do... Você vai até funcionar. Você pode até funcionar. Essa fonte vai te dar... Você vai ter teu PC ali. Só que uma hora isso vai dar zica, né? A fonte vai trabalhar com temperatura altíssima, que uma hora ela vai dar problema. Não vai ser legal teus componentes estar trabalhando com essa energia fora do padrão. Sem falar no desperdício demônico. Você pode, cara, fonte, puxão. Fonte é uma parada que não é tão cara. É uma fonte boa, bacana. É 400, é de 700 watts da Super Frame, hein, cara. É um puta custo-benefício. Cara, o quê? Às vezes é 399, 450. Não é, falando de PC game, não é investimento tão parrudo assim. Fontes excelentes, é de 300, então, cara, invista numa fonte legal. Não poupe em fonte, pelo amor de Deus. Fechou, rapaziada? E agora a perguntinha aqui do JF. Ih, rapaz! Polêmica. Polêmica. Botou assim, ó. Bruno, o dólar caindo. O preço do PC Gamer aqui no Brasil vai ficar barato? 11 likes. Como é que se coloca dólar caindo? Ou melhor, PC Gamer Brasil e barato na mesma frase, cara. É complicado. Porque assim, barato, por que eu tô brincando com isso? Barato, a gente tem que ir de uma forma global, né? Lá fora sempre vai ser mais e quanto devido a todos os tributos que são colocados aqui, né? Então, a gente nunca vai ter barato de uma forma global. Sempre vai ser um preço sugerido em dólar. Chega aqui totalmente diferente. Mas assim, vai refletir sim, cara. Vai refletir sim. Foi uma queda muito boa. É, hoje batendo aí seus 5,25 dólares. Só dessa queda aí a gente já sentiu diferença. Isso a gente, como eu sempre falo pra vocês, né? Tem a queda de dólar, sempre vem os camaradas aqui. E aí, cadê a queda de preço, mano? Cadê a queda de preço? Então assim, tende a demorar um pouco. Mas sempre tem aquele camarada que fala, Ué, mas quando aumenta a parada já aumenta. Aí tem as estratégias de cada um, né? De fabricante, de lojista, de tudo que engloba, né? Até o produto chegar pra gente, né? Dos consumidores finais, né? Então assim, a queda de preço realmente ela demora mais um pouquinho. Mas é fato, vai acontecer. Só a gente confiar aí na briga de preço entre as lojas e ficar de olho. Fazer o seu dever de casa, que é uma pesquisa de mercado, cara. Pesquisa de mercado e fazer a sua compra consciente. Loja que te entregue umas condições de maneira, com preço bacana também. Isso é bom, é sempre bem-vindo. Mas, cara, vai, vai que o dólar é influencia, né? Infelizmente, tá? Placa de vídeo temos outros fatores. Mas o dólar é um fator que vai influenciar também. Já temos aí algumas brigas devido à queda de dólar. Já tem preço já baixando, já. Tipo, vê aí. Paradas que a gente não via já tem tempo já em SSD, memória. A gente não via preços que estão sendo aplicados aí nessas últimas semanas. Beleza? Mandou assim, ó. Salve, Brunão! Qual o fator mais importante? Ah, essa pergunta é interessante, cara. Isso aí é muito pessoal, tá? Mais importante no gameplay casual. Botou assim, ó. Um monitor Full HD 75 Hz barra 144. Ou uma placa de vídeo parruda. Atualmente com Ryzen 5 3400G. E monitor HD. Interessante, assim. Placa de vídeo parruda. Lógico que o jogador casual, com a placa de vídeo, vai ser tudo bonitinho, né? Processador OK. Memória OK. Você já pode fazer o quê? Utilizar a tua placa de vídeo grande. Pra grandes resoluções. Pra gente aumentar o nível do que a gente vai usar de filtro naquele jogo. Vai ficar mais bonito. Vai ficar com... Tu vai usar todos os recursos daquele jogo ali. Um ray tracing, né? Esse pá. Então, assim. Toda essa beleza que a gente vai construir. Olha que interessante. Toda essa beleza que a gente vai construir com o nosso hardware. Que a gente investiu pesado ali. Botou um processador maneiro. Memória. Uma placa de vídeo forte. Aí ele precisa do visual. O visual é tão importante quanto, cara. Eu acho que você aí tem que achar o equilíbrio. Você botou ali o Full HD, né? Botou a resolução padrão. Mas botou... Focou mais em taxa de atualização. Que é o 75 Hz e 144. Casual ali, né? O 75 Hz já tá de excelente tamanho. O 144 é bacana. Mas é difícil a gente atingir os hardware hoje em dia. E manter todos os filtros ligados. Por exemplo. A gente vai jogar aí um... Sei lá. Esse novo jogo aí. Esse novo jogo. No jogo com o PC, né? Do Kratos aí. Vai botar o God of War. Você vai botar o jogo pra jogar 144. Vai utilizar quantos filtros aí pra... O Full HD. Vai ter que ter placa aí pro 4K. 3080 pra jogar 144. Com todos os filtros ali. Bacana. Com o preset alto. Então é pesado. 75 Hz pra mim já tá de bom tamanho. Aí você vai ter que investir num painel. Onde vai te dar qualidade. Se você ver uma marca de qualidade. E vai te dar fidelidade de cores, né? Bacana. A gente tem um bom painel IPS. Barra VA também. Dependendo da qualidade. Se pesquise sobre a qualidade daquele monitor. Se é bacana ou não. Mas a mensagem chave que eu queria deixar dessa pergunta. É que um anda do lado do outro. Principalmente pro jogador casual, cara. O cara jogando casual quer sentar ali e relaxar. A beleza do game. A beleza do cenário do God of Wars. Do Red Dead. Se eu paro pra jogar Red Dead. Eu fico de cara, bicho. Eu fico olhando aquele cenário. Aí fico olhando pra água. Reflexo na água. Aí vou, mato um animalzinho. BÁ! Eu vou ali. Jogo uma pedra na água. Enfim. É... Você tá... Você cria uma atmosfera quando você tá jogando, né? Então é interessante, cara. A cadeira que você senta. Te abraçar o sofazinho. Tudo isso, né? Os periférios que você tá utilizando. É tudo uma conexão de você com aquele mundo. É o casual, bicho. É o casual. Então tudo conversa. Tudo faz parte. O som. Meu Deus. O som do jogo. Você escuta. Você vê. E precisa do rádio pra rodar. Então tudo conversa entre si. Fechou? Nossa, filosofia. Fechou, meus queridos? Não esquecendo o que é participar. Só se inscrever no canal. Quando aparecia a aba na... Quando aparecia a imagem na aba comunidade, você taca ali pau e soca a bota. E assim se faz. Manda sua pergunta. Like. Mais outra. E assim vai. Fechou? Agora você fica com Deus. Um forte abraço. Beijocas no seu coração. E... Valeu. Um forte abraço. 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 Um forte abraço.